Quando o compass vem, nós vamos encontrar o nosso caminho E quando a vida vem Ele é uma passiva Ai para Nossa, eu dei na cara desse menino Apresento os outros, que coisa feia Pera ai, eu me empolguei agora que aquele tiro Fala ai Lopão, tudo bom com você? Alô Oi Lopa Oi to aqui Você ta bom gato? To bom gata Ai como você é lindo Lopa Ai que emocionante, to no canal do Omk Nossa, você só vai achar que eu sou boiola É, censura 12 anos Oi Helder E ai? De boa? Beleza De boa na lagoa, saiba na nave e... E já morri Tempestade na areia É isso ai E ai Helder, como anda a sua vida? Cara, corrida, muito corrida Muita corrida? Você ta apostando bastante corrida? Pior que to em, também Eu corro Você corre? De vez em quando, corro Ah, bacana Bom, Gogumelinhos, não fiquem tristes porque a Nenha não esta aqui nesse vídeo Porque ela ainda, o computador dela ainda não roda Mas ela vai comprar computador novo Hoje ainda E vai ser muito louco A vida e a vida vai ser daora, ta ligado? Então a gente vai trazer vídeo de BF3 e de CSGO com a Nenha aqui pro canal E vai ficar daora, vai ficar muito louco, ó Vou matar uma galinha, deixa eu matar uma galinha Oh, pinta uma galinha quando morre explode Não sei também, to matando uma galinha Oh, mas não sobra nem pro frango, velho Mata uma galinha, quando ela morre ela tipo solta Ih, plantaram ela B Agora tem que plantar, proteger a B Vamo vim pelas costas, vamo vim por ali, pra onde que vamo vim Vamo precisar plantar daqui, meu Deus, tem que defender Eu sou muito camper, eu sou muito camper Omp, tem um do seu lado esquerdo Tinha Vixe, MVP do Nerd Omp Eu sou muito boladeiro, ó 4 barra 0 Ih, Jubis, que que cê tava falando mesmo, Jubis? Da galinha, quando ela morre ela pfff Ah, achei que cê tava falando que ela era noob Ah, você é Ah, bacana, a partida acabou, então Bacana isso aí, bacana Bacana isso aí, bacana Pera, começa agora, de novo Não, vamo indo, vamo indo Erra Ô, Lupão, você não tem nada pra falar, não, Lupão? Tenho, meu braço tá doendo pra caramba Ô, gente, sabe quando vocês tomam uma paulada na cabeça da vontade de tossir? Nossa senhora, velho, não viaja As ideias do outro Ai, esses meninos são muito ideeseiros Ai, meu Deus do céu Ai, ai Eu vou contra o Omp, eu quero matar o Omp Não, não vou contra ele não, ele é muito bonzinho nesse jogo aqui Para de idolatrar ele, só porque ele sabe jogar o médio Ele não sabe jogar bem Ih, cara Me idolatrem É com ciúmes, é ciúmes É ciúme É ciúme mordo de ciúmes Para com isso, Jubis Ó o copyright animal São 15 segundos, animal Não, são 12 Não, não deu 5 E aí, seu Romp Ai, ai Ô, ô, ô Helder, conte-me como é a sua vida Minha vida, cara Você quer mesmo saber? Ela é meio chata Não, então eu não quero saber, não Ah, esses caras que atacaram o Flash Ah, nas costas hein, bonitão Ah, ô Cogumel, deixa eu falar uma coisa pra vocês Aperca tab, não rap Ah Eu vou filmar o Helder que o Helder é nubzão, ele nem cumpriu a arma, cabaço É mesmo, mano, esqueci Bom, ô, galera, a gente tava com uma ideia aí de fazer vídeos Não, de fazer um vídeo não, de fazer uma live Explicando pra vocês como que é o relacionamento nerd e o Helder tá convidado Ele tem uma namorada também nerd E a gente vai falar um pouco sobre isso O que vocês acham? O que vocês acham? Bacana isso, né? Bacana Ah, vai ser legal É A gente comprou o nosso CSGO na Central Case Eu comprei? Todo mundo comprou? O Helder comprou Sim, todo mundo comprou Eu comprei Bacana Então, o link tá na descrição aí Tá baratinho, tá baratinho Comprem, comprem E vão todo mundo jogar o bagulho muito louro Pode me adicionar aí Eu acho que vou fazer um grupo da Steam pra todo mundo jogar junto com nós, né? Bacana, bacana, bacana Eu comecei a falar que não há uma lei inteira Por que acabou o meu dinheiro agora? Ah, mp7 aí eu vou jogar bem É, mp7 é uma bosta, viu? Não vai achando que é igual a mw Não, mp7 é muito louco, mano Toca a música Não, o bagulho é louco Não, mp7 é da hora Toca a música Dá pra ver o TV, mano Bagulho é louco Nossa, o cara voa na mp7 Eu morri queimado Eu morri queimado Tanta coisa pra mim morrer Eu morri queimado Vai queimar no mármore do inferno É melhor morrer queimado do que morrer queimando, né, rapaz? Olha, olha esse Helder Boa, boa Salvou o vídeo Essa eu nem entendi Eu também não Essa aí é pra maior de 16 anos De 18 anos Morrer queimando... Ah, a rosca, né? Ah, a rosca, né? Entendi agora Eu também É brincadeira Ai! Ah, pela costa Ô, Gogo Melz, to batendo nós pela costa Eu acho que o Coisa ficou mais da hora Então vou pegar de novo Não, o que 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 eu vou pegar? Agora eu vou difamar Ah, vou pegar algo Vou pegar algo aqui Porque eu sou alguizeiro Isso aqui ele falou que não gostava da algui hoje na... Algui é muito ruim É, essa aqui não Ué, uma granada Nossa, tirei 7 de dano do cara Bacana Bacana isso, muito bacana Ah, travou Eu tava jogando pra caramba Sabe? Aí eu começo a fazer o vídeo Eu começo a fazer essas merda Aí os cara começam a atacar merda na minha cara Tipo esse... Ataca merda pro elevador Aquela... sabe? Os cara dão aquela defecada assim Pega na mão e taca assim pra cima assim E cai na sua cabeça Aí você morre de um H.S. É assim que acontece Ô Jux, atrás, cuidado Cuidado Do lado Cadê a câmera do Jux? Você fala atrás e depois olha pro lado Ué, apareceram dois Eu tô tentando ajudar Ô... Ah tá Ô... Ah tá O Lupa ficou em primeiro agora a pouco Eu tinha visto... Nossa, o Lupa em primeiro Primeiro de baixo pra cima, tá Não, mas você tava em primeiro Porque tinha acabado de começar e tipo Foi por ordem... Chegada É... Alfabetizada Ordem alfabética É, parabéns O Lupa com L em primeiro É O Lupa é com L Tem nego com A de assassino aqui Eu fico em primeiro por ordem alfabética Tá certo? Esse menino ele vai muito pra escola, tá ligado? Por isso que é interessante vocês irem pra escola Por isso que é interessante vocês irem pra escola Crianças, estudem, estudem Não sigam o exemplo do Jux Sim Não, para O Lupa só tá falando isso Porque ele já passou da escola Se ele estivesse na escola ele ia falar Não, eu não quero ir pra escola Oh, tá muito merda esse negócio aqui Vai, deixa eu cortar aqui, pera aí Pera aí, galera Agora eu tenho dinheiro Agora eu tenho uma arma E agora eu tô poderoso E eu fiquei cego Eu não tenho nada não Eu não tenho arma Eu falo mesmo Hum, arranquei 53 de dano do menino Opa, agora arranquei 108 Ah não, para de cagar na minha cara Para de cagar em mim E flor de umaaudience Peguei alguns Ah não, orreu Ah... esse Virtua joga muito Meu Deus Caraca é mito, tá ligado? Toma na Buda. Tira na Buda para se falar de matar eu Ai... Ah, que delícia e isso é o que é que é o que pode colocar de doze vai nosso começo com o processo que é muito louco mas o cara saiu o que é o que é muito louco que eu só tenho dinheiro para a paulo para a wp agora agora eu tenho dinheiro para a wp boa boa agora minha m4a 4 seria m4a1 não é m4a1 ai não ferrou errou o bagulho os caras estão descendo aqui morreu o rolê, morreu o rolê, os caras estão descendo no morro cadê você? caraca, morri oi lembra que eu falei para você que você falou o jubis entra ai e compra o CSGO para jogar ah então é o central que chegou no mesmo dia cara no mesmo dia mano? eu comprei e chegou o se tivesse comprado na Steam ia chegar na mesma hora só que tipo ia pagar em dólar, tá ligado? e o bagulho é louco e aqui você compra em reals ai que merda, não consigo subir nessa merda as costas meu cartão não tinha passado na Steam ai eu comprei pela central e chegou na mesma hora muito bom muito bom olha esse cara sendo fuzilado e não morrendo o jubis está ganhando nada meu passou um do lado do outro sai sai um do lado do outro do bandido e policial e ninguém mata ninguém bom esse vídeo aqui é só para você ver o CSGO eu só quis bater um papo com esses cabeçudos dos meus amigos mas eles não jogam nada são tudo snubs, só sabe chorar só cala a boca, eu estou na sua frente eu estou 0, matei nada, não matei ninguém 0 barra 5 Helder mandando benzaço olha o Lupa 0 barra 5 também vocês querem deixar algum recado ai seus lindos? não ah eu quero só agradecer a oportunidade dizer que eu fiquei bem feliz e é uma honra para mim estar aqui para mim é porque era pra eu e acabou saindo para mim mas vocês entenderam, obrigado o senhor Lucas uga uga mincer lupa mincer din é a galera que não conhece meu canal quiser dar uma olhadinha lá e se gostar se inscrevam por favor Lupa Gamer dá uma olhadinha do canal do Lupa que o canal do Lupa é muito louco e ele joga muito mal mas ele explica bem o bagulho do MW3 hahaha falou? eu também queria agradecer ai eu não coloquei nada agradeça, agradeça agradecer ai o convite primeiro jogo ai que a gente joga junto e se alguém quiser conhecer mais um casal nerd ai nosso canal é super geek couple super geek couple galera não precisa solitar jovem vai estar na descrição ah vai estar na descrição? beleza lógico você acha que eu vou convidar você aqui? então cliquem no link aqui fica mais fácil ai caramba morri ah vem todo mundo vem todo mundo os caras tudo me pegam pras costas 0 barra 7 meu time é uma merda só não matei ninguém eu também não o jubis quer dar um mercado jubis? não só quero que vocês valem no meu canal porque eu não tem nada lá só quero que vocês valem lá só quer que entra é só entra lá só entra ai no canal dele e me xinga me xinga sério me xinga eu gosto de ser xingada ele é masoquista ele adora apanhar ele é vascotada todo mundo entrando lá no canal do jubis e falando que ele é um leitãozinho passivo só que não é pra dar dislike eu fico triste ai eu minimizei o jogo que merda que mania que eu tenho de fazer isso parou a gravação será? não sei poxa parou a gravação que bacana que bacana eu minimizei o jogo e parou a gravação bom gomelinhos então é isso ai se vocês gostaram do estilo do vídeo dê um like favorito vocês estão esperando por vídeos assim com a neia que vai ficar muito louco porque a neia joga muito muito melhor que esses nubzinhos ai vocês também deixem um like favorito deixem um comentário ai então abraço falou e tudo de bom pra vocês e não esquece da passagem no canal dos três falou tchau fui